Vai, quebra, quebra, preta Que isso, preta Joga pra lua, preta, joga pra lua Vai adentro na escada, vai adentro na escada, preta Joga na parede, preta Joga na escada, na escada, preta Preta, tá de parabéns E aí, vai arrumar alguém hoje? Não, não quero ninguém Quero curtir, pô Vai só curtir Joga pra lua, joga pra lua